Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês, mano, a nova loja que foi inaugurada, a loja Soft, beleza? O link vai estar na descrição, temos vários produtos em ofertas e ambos deles, a maioria é tudo com frete grátis, beleza? Não perca, mano, relógio smartwatch unisex com 4 pulseiras por R$ 95,00, mano. Se você tá querendo um smartwatch aí resistente à água, tá ligado? É a hora essa. A promoção é válida até domingo pela inauguração da loja, tá ok? Mouse aqui, Profissional Gamer, de 3.000 DPI por R$ 75,00. Ele também tem essas paradinhas de cor, tá ligado? E é muito bacana, mano, loja 100% confiável, você pode ficar despreocupado, porque aqui tem uma equipe gigante atrás disso aqui, beleza? O Instagram da loja tá bem aqui também, ó. O Instagram é lojasoft.shop, tá ligado? Ela foi inaugurada também recentemente, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar aqui em contato, beleza? Manos, vamos então pro vídeo puxar a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porque hoje nós vamos falar aqui sobre carros de pilha, tá ligado? É isso mesmo, carros de pilha, a geração de carrinhos de pilha. Quem lembra aí da geração de carrinhos de pilha? Por isso que eu tô aqui com o Transforms, porque eu acho que ele foi uma das maiores evoluções que tinha dos carrinhos de pilha, né, galera? Se eu não me engano, ele batia e se transformava. Quem lembra daquela música? Essa música era o O do Brogodol, tá ligado, mano? Todo carrinho de pilha tinha um bagulho desse. Quem lembra? Nós estamos aqui fora da neve agora, filézão. Vamos lá no aprimoramento heróico, mano. E, mano, teve muito carrinho com essa merda dessa música, tá ligado? São músicas que, tipo assim, isso nunca vai acabar, tá ligado? Isso nunca vai acabar, essas musiquenhas. E eu acho que tem carros até hoje com isso, né? Não era só carro, não. Na época da geração pilha, não era só carrinho que tinha pilha, era boneco que tinha pilha. Tinha pilha, era, sei lá, mano, tinha colher de pilha, relógio de pilha, tudo de pilha, tá ligado? A geração das pilha foi as mais da hora. O Paia era quando você ganhava um carrinho de controle de remoto da sua avó, tá ligado? E, mano, ela, tipo assim, trazia as pilhas daquele dia ali. Só que como a gente era cupim, nós acabava com as pilhas, era tipo assim, na mesma hora, tá ligado? Na mesma hora, a gente acabava com as pilhas, dava uma acelerada, batia na parede, ô, velho, os carrinhos de bater na parede. Já, já eu falo deles, mano, já, já eu falo deles. Mas o da avó era o seguinte, que a avó dava os carrinhos de controle de remoto pros netos, e depois que acabavam as pilhas, o pai não queria comprar pilha pra gente mais não. Você lembra disso? Ô, velho, eu lembro que tinha, no controle, né, tinha uma pilha 9 volts, mano. E essa pilha valia uma nota, tá ligado? Oi, gente, peraí, peraí. Tô vendo. É a página de um fã do aprimoramento herói. É Ford de novo. Mano, vou ter que sair do evento. Vou ter que sair do evento aqui, galera, porque eu não sei, mas meu Forza parou no Ford, tá ligado? Ah lá, e parece que eu não fiz o Bentley também. Olha que merda. Vamos lá pro Coinseg. Eu acho que agora temos o Coinseg. Mano, já deixa teu like, se inscreve no canal aí, porque eu vou acabar de falar das pilhas 9 volts, hein. Ó. Ótimo você tá aqui. Este é importante, bem importante, do tipo que vai colocar o aprimoramento heróico no mapa. Quer dizer, já estamos no mapa, mas olha, eu te explico no caminho. Aliás, o carro que você vai pegar é um Conexeg. Ó, é um Conexeg, mano. Eu acho que é o último do nosso capítulo. Vamos lá buscar ele, tá ligado? Ô, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Esse negócio de pilha, eu já ri na minha vida, mano. Eu não sei se vocês também. Aí, mano, o pai da gente não queria dar, tá ligado? A pilha, porque a pilha é 9 volts, era cara. E o carrinho ainda vinha uns 8, as 8 pilhas. Se eu não me engano, era 4 e 6, não era? E eu já vi carrinho de controle remoto com 6 pilhas. Hoje em dia, esses meninos Nutellin aí, da Nonin com Nutella aí, que ganha... É, como é que fala? Que o carrinho já é recarregável, já vem bateria, recarregar. Rapaz, na minha época, eu não disse isso não. Na minha época, você sabe como é que eu fazia pra recarregar a pilha? Eu botava ela na geladeira, meia hora, duas horas. Ela pegava uma cardíaca, você lembra? Você colocava ela ainda... Oi! Que susto, rapaz! O trem, você colocava ela no congelador, mano. Isso aí, isso é só raiz que sabe, tá ligado, velho? Isso é só raiz que sabe. Acabava as pilhas, o carrinho tava andando assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que o carrinho andava, ó. O carrinho, com as pilhas boas, tava assim, ó. Tá ligado? Aí na hora que a pilha morria, se eu botava a sexta marcha assim, ó, ele fazia assim, ó. Aí o carro já não... Aí o carro tava uns bizil pulado, velho. Não virava, tá ligado? É, mano, não virava, mano. Eu rachava a tacuada daquilo, tá ligado? Mas faz parte, né, mano, da vida. As pilhas eram cabulosas. Eu lembro, mano, que o valor das pilhas de 9 volts do controle... Se você é... Se você comprasse umas... Se o seu pai comprasse umas 5 pilhas daquela ali, tá ligado? Ele podia trocar num apartamento. Então o carro não quer aquela merda, tá ligado? Se eu não me engano, eu acho que era uns 10 real uma pilha daquela, velho. E na época 10 real era muito dinheiro, tá ligado? Ótimo. Escuta isso. Ó. Eita, nóis. Esse cliente foi lá e comprou um Conexeg sem perceber que esse hipercarro tem algumas desvantagens pequenas, mas muito específicas. Te apresento o Aguera 2011. Ainda o carro de fábrica mais rápido do mundo, mas com espaço pra guardar só um pacote de escovas de dentes. Se for dessas pequenas de viagem. Caramba. Estamos aqui com o Conexeg. Boemiseg Adira RS. Demorou, meu filho. Vamos levar lá o Aguera. Ó o ronco do bicho. Na nossa época não tinha carrinho de controle remoto do Aguera, não. Vocês têm algum carrinho aí, miniatura de Conexeg, mano? Vai lá no meu Instagram, arroba Microsoft e me manda lá, tá? Vocês estão ligados que a galera do vídeo passado me mandou um monte de miniatura lá dos Hot Wheels, mano. E eu compartilhei todos. Então corre lá, mano, e me segue, demorou? Manos, mas é que... As pilhas eram uns casos sérios, né, velho? E os carrinhos de bate-bate, mano? Não é carrinho de bate-bate. Era o carrinho... Tipo assim, ele tinha as quatro rodas e no meio dele ele tinha mais duas rodinhas, uma paradinha que rodava. Quem lembra do que eu tô falando aí? Aí essa paradinha que rodava, que fazia o carro sair de onde é que ele tava. Tinha carro que não desenganchava. Eu acho que a proposta deles era colocar assim na embalagem. Carro que não desengancha, tá ligado? É, que desengancha. Aí tipo assim, você botava ele na cozinha... Você botava ele na cozinha, mano, ele ligava aquele negócio assim, sua mãe fazia comida, ele batia no calcanhar da sua mãe, sua mãe dava um pulo e ele voltava pra trás correndo, tá ligado? Ai, mano, que vida boa era aquela. Aqueles carrinhos eram top. Tinha um outro carrinho também, mano, de trombadinha. Mas o carrinho do bate-bate era o melhor, tá ligado? O carrinho do bate-bate era o melhor. Ele entrava pra dentro, debaixo do sofá, fora assim, mano, e batia de um lado e voltava. Vocês lembram disso, mano? Mas também era 20 pilha, tá ligado? Era 20 pilha. E os robôzinhos, mano? Os robôzinhos cabulosos. Que antigamente nós não tínhamos robô. Eu, pelo menos, só tinha robô dos piratão, tá ligado? Aqueles robôs assim que você não sabe se é o Buzz Lightyear, você não sabe se é o Homem de Ferro, misturado com o Sentinela, sabe? Do X-Men, é um bagulho assim, é, tá ligado? E o máximo que ele fazia era andar, mas andar assim. Ele só andava, tá ligado? E de vez em quando dava umas caídinhas pro lado assim e começava a andar de ladinho. Aí você tinha que botar ele em pé. E, mano, eu tô apaixonado com esse corniceg aqui, ó. O que eu tô botando é o que eu tô tocando é o último mesmo, então eu tô tocando o Buzz, tá ligado? Ai, mano, que viagem, mano. É cada coisa que a gente vive, né, mano, que fica na infância da gente, o resto é da vida. Tinha um carro, mano, chamado Trompada. Eu acho que ele era da Estrela. Ele era caro pra caramba, velho. Era caro mesmo. Eu acho que vi uns três, se eu não me engano. Aí, mano, ele batia e levantava a tampa. Ele levantava a tampa assim e abria as portas e o porta-mala, tá ligado? Só que pra você deixar ele funcionando de novo, era só você fechar as tampas, tá ligado? Tipo, ele não quebrava. Ele era tipo um BNG Drive, tá ligado? Então, o cliente tá querendo fazer uma viagem e não tem espaço no carro. E pediu pra fazermos o que for preciso, então é isso que vamos fazer. Ele vai colocar aquele negócio assim em cima. Nossa, vai ficar ridículo, zé. Vai ficar ridiculoso, tá ligado? Vai ficar pior do que o robozinho lá que você não sabe se é Transformers, se é Homem de Ferro. Tá pronto? Aproveita então e vem aqui ver isso. Colocamos um bagageiro no teto. Não. Olha, na verdade, é brilhante porque em alta velocidade, com o peso reduzido, ele também funciona como uma asa. 1.400 cavalos de potência transportando uma carga presa no teto. Mano, sejam sinceros. Sejam sinceros comigo. Você acha bonito um bagageiro assim? Eu não acho. Eu juro pra vocês que eu não acho bonito. O carro ficou indecente, mas a única coisa que ele colocou foi bagageiro, porque até as rodas é original de fábrica. Deixa eu ver. Ou aí ele trocou as rodas e eu não vi. Deixa nos comentários aí, demorou? Mano, mas é isso aí, é isso aí. Fazer o quê? Nossa senhora. Deixa nos comentários aí, mano. O que mais a gente pode falar sobre, tá ligado? Deixa nos comentários, tipo assim. Ô, Maico, fala sobre o Pirulicrópito. Nossa, o Pirulicrópito era outro, né, zé? O Pirulicrópito fala sobre os Tazo. Você lembra dos Tazo, mano? Os Tazo era da hora também. Nossa senhora, viu? Os Tazo era... Os Tazo era a sensação. Eu já quebrei cara de menino. Eu já quebrei muita... Eu já dei muito suco em menino com a de Tazo, viu? Eu acho que os meninos Nutella de hoje aí, os raizinhos, não sabem nem o que eu tô falando, tá? Os raizinhos, os da Noninco Nutella, tá ligado? Os da Noninco Nutella, é um casseiro, zé? Os Tazo, quem lembra dos Tazo, mano? Eram os bagulhinhos redondos, zé? Que vinha a cara do pessoal do Looney Tunes, tá ligado? Pra quem não sabe... Os Tazo eu vou falar. Os Tazo eu vou falar aqui. É aqueles bagulhinhos, zé? Uns bagulhinhos redondos, tá ligado? Que vinha no saquinho do Rumble, do... Da Elman Chips, né, mano? Da Elman Chips. E aquilo virou uma febre, nego. Todo mundo... O recreio do bagulho era todo mundo brincar de tapão. Ó o nome da brincadeira, zé? Isso é porque não tinha celular, mano. Não tinha Minecraft, não tinha Free Fire, tá ligado? É os moleque raiz da quebrada, entendeu? Aí, mano, juntava não sei quantos mil Tazo, mano. Juntava não sei quantos mil Tazo, tá ligado? O nego com 5, com 10, com 20. Aí chegava lá na escolinha. Nossa, é esse Tazo aí. Chavoso, hein? Ele falou, aí pode jogar então, aí pode jogar. Pode jogar. Aí o molequinho jogava o Tazo lá no chão. Você jogava o teu, tá ligado? Todas as coisas que ele poderá empilhar no teto. Saco de golfe? É, só se for o taco de golfe mesmo. Não, para de conversar fiado aí, pô. Aí, mano. Tipo assim, nós jogava os Tazo, eu jogava o meu. Ele jogava o que eu queria dele. Ele jogava o que ele queria meu. Tá ligado? Aí, mano. Nós fazia assim, ó. Pera aí que eu vou parar o carro pra mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui tá o chão. Aqui tá o chão, tá ligado? Aí, mano. Essa aqui é a técnica infalível, tá ligado? Pra você ganhar Tazo. Você botava a mão assim, ó. Tá ligado? Botava a mão assim, ó. Se liga aqui, ó. Fechadinho, tá vendo? Fazia assim, ó. Tá ligado? Se o Tazo virasse, era teu, irmão. É, ué. Entendeu? Aí tinha gente, Zé, que usava a charlatanice no babuio. Entendeu? Tinha gente que usava a charlatanice. O que que é a charlatanice? O cara, tipo, passava saliva na mão, tá ligado? Pro bicho grudar e virar, mano. Aí, irmão. Isso aí já rolou treta, hein? Mas, nossa senhora, era soco na cara voadora de cinco pernas do Saci Pererê, tá ligado? Era outras coisas que aconteciam. Mas fazer o que, né, mano? É a vida. É a vida. Eu tenho muita recordação boa. Mas fica entre nós, não vamos contar pro cliente. Não, não conta aí. Não precisa contar pro cliente, não, pô. Carro velho feito, corredinho. Vou tentar novamente, deixa eu ver. Mano, mas, nossa. Eu acho que a gente vai concluir, né? Eu acho que é o último. Não tem outro do que ele segue. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos entregar. Tem 10KM e tem dano, tá ligado? Vamos. Nossa. Ele é muito... Caramba, velho. O carro tá atrás são zonas. Demorou, amigo. Mano, e assim a gente acaba o herói aprimoramento. Aprimoramento heróico. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. E eu espero que vocês também estejam gostando desse papo que a gente tá tirando aqui no Foza. Demorou? Não esquece de deixar o like, mano. Comentar aqui embaixo. Ou ir lá no meu Instagram comentar o que você acha da gente fazer uma série só falando de coisas antigas. Sei lá, mano. Dando uma zoada mesmo. De coisas assim que relacionam carros, tá bom? Quando relacionam carros, relacionam uma infância bem gostosa. Deixa aí, mano, que eu posso estar trazendo pra vocês. Tá bom? Mano, tamo junto. Acabamos aprimoramento heróico. Creio eu que vai ter aqui mais outros pra gente mexer. Aqui, ó. Temos aqui... Temos que fazer aqui esse aqui, ó. Que é Clube do Drift. Temos aqui o restante do Top Gear que eu não fiz. Faltam mais dois capítulos só. Tem esse aqui do Tax, ó. Tax da Isha. Parece ser bem bacana. Temos esse aqui, ó. Lançares... Laracer Horizon. Eu acho que é bacana também. Tem esse aqui, ó. Verde britânico de corridas. Isso aqui parece ser uma história que ele conta. Todos os carros. É muito interessante. Demorou? Deixa nos comentários. Ah, eu vou ter que vocês já. Não. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Tchau! Tchau!